Alguém viu a nossa besta? Mais um pouquinho de Social Pan Com as gurias do fã-clube nos acompanhando até o ônibus E agora a gente vai partir Tchau Vamos, chamou né Bruno Tá vendo aí? Tchau Chamou Quentão E é você Ela é tímida Vambora Valeu meninas Beijão, muito obrigado pelo carinho Chaveirinho Valeu, valeu gente Vem com Deus Muito melhor Tirou onda Claro Valeu gente Vamos que vamos, o Bruninho está no comando O próprio aqui O próprio aqui Não, não, não Tá ligado Chamou Quentão É cinegrafista O próprio Vamos dar aquela Vai, pode ir Que a rapaziada está dizendo que tem surpresa É Na viagem A própria surpresa nossa agora É agora É agora A gente está parando de vacina Olha o camarão O que é isso rapaz Fora de mim É isso Eu só não vou dizer quem fez Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Feliz Natal Feliz Natal É a ceia É a ceia do busão Blackbuzz DFC Tamo junto Quase caiu Dvd do Belo rolando Padre Marcelo Rocha Abençoando E vamo que vamo Rafael Fala aqui Feliz demais Cabelo Se a senhora Se a senhora o nosso cabelo fica como? Calentíssimo Fala povo de Rio Grande Tamo junto Show de bola Obrigado senhor Rio Grande Pelotas Tamo junto Vamos agradecer a Deus Rio Grande Pelotas Tudo que está acontecendo na nossa vida É isso Palma pra Jesus Nosso fã clube é amor real Se tudo que está acontecendo É graças a nosso fã clube que também Que dá maior apoio Com certeza A gente está feliz demais Palma pra Jesus Palma pra Jesus Valeu DFC Khan Social Khan Dentro da Social Khan Tchau